Olá, tudo bem? Com você que nos acompanha, eu sou o João Lucas do EANoticias.com Jornal zoado está no ar! Pode gravar, vai pro ar! Isso vai pro bastidores, né? Vai pro ar! Vamos lá! Garota que se enriquei de novo? Vai pro ar! Olá, tudo bem com você? Eu sou o João Lucas do EANoticias.com E agora nós vamos falar sobre o caso de uma garota que teve o corpo queimado no último feriado de Corpus Christi Uma adolescente de 17 anos que teve parte do seu corpo queimado na última quinta-feira Feriado do Corpus Christi Mas foi queimado por quê? Em coma induzido, calma aí, vou falar por quê já tá Ela tá simulando o seu público Ah tá, aí sofreu uma parada cardíaca Por que ela não foi queimada? Olha, ela foi queimada porque ela foi cozinhar um macarrão Aí ela acendeu o fogo Parei, parei Tá, então por favor, deixa eu terminar Parei Deixa eu achar uma coisa aqui De acordo com a mãe da adolescente, apesar da parada cardíaca, a filha segue em um pato considerado estável Segundo a mãe, ainda os médicos disseram que não tem uma previsão pra que a garota saia de lá do hospital Mas que responsabilidade, né? Deixar a filha mexer com o macarrão Apenas 16 anos Apenas 17 anos Ela foi tentar de um jeito, ela acendeu o fogo, né? Os médicos informaram pra mãe da garota que ela está em coma induzido por conta das dores que ela sente Então ela disse que torce com a filha dela sair, nós também, claro É uma adolescente ainda que tem uma vida inteira pela frente E ela também segue diariamente aí sendo avaliada Olha, no dia do acidente a galera queria cozinhar um macarrão Cozinhar um macarrão Você já falou Então ela pegou o álcool e colocou em uma latinha de cerveja Pra que isso? Ao virar, pra acender o fogo Ao virar, ela não viu que o fogo já tinha, já estava aceso E acabou se queimando o corpo aí acima da cintura A assessoria de imprensa da Santa Casa informou que a adolescente teve queimadura de terceiro grau E queimou aí o corpo a partir da cintura Teve queimadura no rosto, nos braços, nos ombros, cintura e barriga E está entubada E o estado dela, como eu já disse, é considerado estado Esse que ficou falando aí Pessoal, isso vai pro ar Não o making of A relação foi o Carlos Hitor Ele tentou me estressar Mas eu não fiquei estressado Lembrando só que eu não sou um jornalista formado ainda, tá? Foi pra vocês Vai pro ar, não vou gravar de novo Vai essa mesmo Acompanha lá, dá um like Deixa seu comentário Até a próxima Corta Muito bem Eu disse corta É você que tem que cortar Ah, é verdade